que você tem um ranço de Assemineto. Esse ranço é por que, exatamente? Não, eu não tenho um ranço nenhum de Assemineto. Eu tinha ranço do avô de Assemineto. Eu não tenho um ranço nenhum dele. O avô de Assemineto é que é uma figura que eu não queria nem perto. Não queria ver. Você fala de Assemineto com mágoa, Gedeu. Não falo, não. Não, minha querida, me perdoa. Você acha que não, Zé? Não, isso é... Não, mas eu estou falando da sensação da gente. A questão da sua objetividade é que ele está contando uma história, e a história verdadeira, e para mim é uma grande surpresa, porque o Bruno Reis é fiel escudeiro de Assemineto, e ele está me dizendo aqui que Assemineto não quis Bruno Reis como vice, e preferiu carreira. É a história que ele está contando, diz que prova. Porque, sinceramente, eu só estou ouvindo agora. Para mim é uma surpresa. Não, 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 não. Para mim é. Você sabia? Para mim é. Então tá, então faz o seguinte, pesquisa a última vez que você estive no podcast aqui. Eu já tinha colocado isso, eu já tinha falado nisso. Mas vamos para a sua mágoa de Assemineto. Não, não, não insista nisso. E o que é que tem? Uma subjetividade, uma subjetividade, pode achar que eu não tenho mágoa nenhuma de Assemineto, não tenho ranço com Assemineto, nenhum. E qual avô? Do ponto de vista pessoal, nenhum. E qual avô? Se eu passo isso desse jeito incisivo meu de falar, que às vezes causa, dá oportunidade para alguns me considerem arrogante, pré-potente e tal, é o jeito de falar, e aí sim eu já sou velho demais para mudar a minha forma de falar incisiva, é um equívoco.